Vasco do Fluminense, do Botafogo do América E o Romualdo continua ali, valorizando para autorizar o início do jogo Finalmente vai começar Autoriza Romualdo Arpa e Filho, começa o grande jogo Lançamento longo, pra frente na direção de Marinho, ele corre com o Dideraldo, sai na cobertura Deu duro no Marinho, tocou pra João Cláudio, bateu pra trás, olha a chance do gol O Rafael sai pra fazer a primeira grande defesa do jogo Aí um grande e fácil, o goleiro do Curitiba, na jogada bem transada pelo Bangu Jogada lá pela direita, que o Marinho lutou muito Veja só, aí já o João Cláudio tocando pra trás, o Mário chegando e o Rafael saindo da boa Aí o Marinho, tocou pro Lela Tobi Vem puxando o Curitiba e vem puxando na boa Vem abrindo espaço, pode até bater pro gol Vai pro chão, pediu a falta, Romualdo Margot Vai passar só o final de Gilmar preocupadíssimo Sete minutos e quarenta, um grande momento pro Curitiba Vejam ali a armação, ficou dois logo à frente da bola Partiu o Edson, bateu forte e jogou pra bola Tocou bem, Gilmar olhou e a bola passou O Ronaldo subiu, foi fazendo a jogada e foi... O Ronaldo tá firme na marcação Marinho sempre atormentando a defesa do Curitiba Vem cruzamento Rafael foi nela, meteu pra fora Vai subindo Chega pra Marinho, toque esperto pro Mário na frente Saiu no gol, Rafael é dele Sabe tudo o Marinho, em grande fase do Ponta Marinho do Bangu A partida deu o apoio livre Tobi partiu pelo meio, a bola é dele Edson bem aberto na ponta Puxaram a perna do Tobi, a falta E a galera do Curitiba pinta no jogo Gritos de coxa, coxa Aí a bola batida, forte Gol! Do Curitiba! Uma cobrança forte lá pela esquerda Meteu a perna unida A bola chegou a tocar na barreira O índio bateu muito forte Tirou o Gilmar do lanche, olha o replay Foi lá no ângulo esquerdo Um golaço do índio Aos 26 minutos e... Partiu Marinho, pé direito Ajeitou apenas Rafael vai nela e põe pra fora Bangu insiste Cruzamento de novo A bola batida, desviada Gol! No chute forte de Lulinha Em busca da taça de ouro Nenhuma alteração, as duas equipes voltam iguais para a etapa final Ainda Oliveira Tentando Marinho De cabeça Marinho Rafael espetacular Essa foi São Rafael, Vinícius Tirou no reflexo Vamos ver o que marcou ali o Romual A falta de outro Curitiba O Almir tá reclamando O arremate de Marinho Rafael, tranquilo Vai lê lá Tá pois na área, atenção Vai entrando a bola Quase, quase, quase Assustando a defesa do Bangu Pois na área o Marinho Ficou com o Mário Bingo Lulinha, atenção Bingo ainda Rafael E outra vez, Rafael Tolerade do Curitibano Lulinha Não, não, não Não é impedimento Impedimento Marinho Ainda Marinho, atenção Ainda Marinho Gol! O Bangu Vamos ver o que deu o árbitro Vamos ver o que deu o árbitro Vamos ver o que deu o árbitro Ele anulou, Vinícius Anulou, anulou Anulou, anulou É que estava muito flagrante o impedimento Agora o Bandeira não deu O Bandeira não deu Quem apitou foi o Romualdo É, o Romualdo é que marcou o impedimento Que foi visível, claríssimo O Maracanã todo viu Tanto é O Bandeira não deu Não levantou o seu bastão Marinho outra vez Boa bola até Lulinha Vai Almir sobre ele Faz o cruzamento Lulinha, Rafael Aí é tranquilo Aí é tranquilo Ele vai terminar Ele olhou agora o seu cronômetro Romualdo Arpifílio Vai acabar 46 Pé de pressa ao Rafael Terminou Pede a bola Terminou Terminou o tempo regulamentar Vamos agora para o intervalo de 10 minutos 10 minutos e depois Então Vamos com a prorrogação de 30 minutos Divididos em 15 Para a mudança de campo Apitam o árbitro Começa o jogo Aí está Oliveira Bom Jair Ainda Mário Atenção Ainda o Mário Ainda o Mário Já pôs na área E é Rafael Toleraço Já pôs na área Até o Marinho Vai sair do Rafael Atenção Vai entrando a bola Vai entrando Não entrou Não entrou Não entrou Passou Rente Rente A baliza É o Edson Tentou o Lela Ainda o Lela Tenta a jogada Atenção Ainda o Lela Está indo pela ponta esquerda Pode fazer o cruzamento Cruzamento de Lela Índio A bola vai saindo Ficou com o Márcio Essa deu para torcer Ainda é Edson Tempo regulamentar na prorrogação O que está esperando o Romualdo? É o Israel Termina a prorrogação 0 a 0 E vamos para as penalidades máximas A finalidade do Gilson É a primeira cobrança Vai Gilson Atenção É gol do Bande A finalidade de Índio Vai Índio Atenção E é gol do Curitiba Índio Vamos ver Rafael Vamos ver Rafael Quem sabe agora Autorizado Pingo No outro canto Gol do Bangu Agora Vamos lá Marco Aurélio Vamos lá Marco Aurélio E é gol do Curitiba Marco Aurélio Vamos ver Bebe Gol do Bangu Muito bem comprado Olha para a bola Autorizado pelo Romualdo Jorge Edson E é gol do Curitiba Vai Edson Bora essa bola Vai o Márcio Ah é gol É gol no Márcio Vai o Lela Autorizado pelo Márcio Vai partir Lela Vamos lá Lela E é gol do Curitiba Lela Ele prometeu a careta no Maracanã Saiu careta Olha a careta do Lela O Enio Vinha aqui Prometeu a careta Né Enio Vai Marinho E é gol do Bangu Uma corrente pelo Vavá Corrente positiva pelo Vavá Atenção Vai encher o pé Autorizado Lá vai Vavá E é gol do Curitiba Vavá Vai o Ado Olha o Rafael O Gilmar ele está querendo nem olhar Lá vai o Ado Pra fora Pra fora Pra fora Pode acabar o campeonato agora Quem é? Quem é? Gomes Pode acabar o campeonato É Gomes agora O Curitiba está a um passo do título Curitiba a um passo do título de campeão do Brasil O Ado está aqui A um passo do título de campeão do Brasil É o clome Notando aqui é o Enio Um lance Um lance apenas Um lance apenas para dar o título de campeão ao Curitiba Vamos lá Rafael já está correndo Olha a corrente pra frente Olha a corrente pra frente Vamos lá Gomes É você Gomes Está nos seus pés essa decisão Gilmar no meio do gol Lá vai Gomes Atenção Gol, 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 gol É campeão do Brasil Curitiba É campeão do Brasil Curitiba Mesta na cidade Vamos às ruas comemorar Vamos levar alegria por toda a cidade É campeão do Brasil Curitiba É isso demorável Uma gestão do futebol do Paraná E o Maracanã aplaude o Curitiba O Maracanã está aplaudindo o Curitiba A estaete Viva A vibração tensa A vibração intensa do Curitiba Gilberto é com você, Gilberto Só vê o Enio Andrade aqui Está acertado Olha aqui Olha aqui O Marinho Tem uma grande trena na equipe Curitiba Vai ter volta olímpica Vai ter volta olímpica Vai ter volta olímpica O Maracanã vai ter que aplaudir o Curitiba Olha os jogadores carregando o Enio Andrade Enio Olha o Enio sendo carregado pelos jogadores do Curitiba Nada Ele entrega a taça A taça de ouro Lê está Uma beleza de taça Um troféu maravilhoso Que vai morar lá na rua Baldino do Amaral Presidente da CBF Julite Coutinho Para a rede paranaense de televisão Vá vai erguendo a taça Olha o Vá vai erguendo A mensagem para a rede paranaense de televisão Considero que as duas equipes fizeram uma boa partida hoje E evidente que na decisão do Coutinho tudo pode acontecer Mas todas as duas partidas pereceram chegar a chegar As duas equipes pereceram Olha lá o campeão do Brasil Significa o que é O que significa que ele é campeão do Brasil O ex-obediante do Coutinho Ainda não tinha chegado nessa condição Chegou porque ele é seu Caiu Olha que beleza Gilberto Maracanã aplaudindo Curitiba E lá no placar Olha lá Curitiba Campeão brasileiro 1985 E o globo simbólico Ali no placar eletrônico do Maracanã Olha que beleza meus amigos Que beleza Deixa eu ver o Almir aqui Almir Sua mensagem para a torcida Que sai de Curitiba Em Londrina Em Maringá E todo o Paraná O Paraná quer ouvir Almir O grande capitão da equipe Alviverde Não é lógico A gente está muito feliz E como o povo do Paraná também E estamos de parabéns Porque batalhamos juntos É o Paraná Que sai nessa conquista Olha o Bancu Provocou Curitiba Com uma festa antecipada Aqui no Rio Vocês sentiram Um clima do Carioca Festivo aqui Isso ajudou Curitiba Psicologicamente Almir É lógico que a gente Como no jogo do Atlético Eles já cantaram a vitória Antes do jogo Então é dentro de campo Que a gente decidiu E foi decidido nos pênaltos Nós queremos mais tarde ganhamos Almir O capitão da equipe Alviverde Muito emocionado Falando para a rede paranaense De televisão E a Gazeta do Povo Documentando esses momentos de glória Do futebol do Paraná E tudo 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 Cobertura completa Dessa vitória curitibana Deste feito memorável Do futebol do Paraná Os senhores serão Nas páginas da Gazeta do Povo Já nas primeiras horas Nas bancas do Paraná Agora resta só A comemoração A festa A alegria De todo o Paraná Por este grande feito Curitiba Futebol Clube Este grande clube Que é justo O que é justo Que é justo Abradomo Digamos Esclar O que é justo Engarro Agora estara Tuve Du Heat Está Edita Capa Se inscreva.